Vem pra cá, Rogério, Filhos do Sol, vem ensinar aí, vem pra cá. Aí, segura, 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 carioca. Vamos ensinar, hoje vamos ensinar, é melhor. Vamos lá, vai lá. Aline, Bahia. Vamos lá, vamos lá. Aline, Caleu, Bahia, já estou falando Bahia. Quer acompanhar aqui, Renatinho? É aqui, ó, são dois e dois. Vamos ensinar, essa coreografia é da galera lá de Porto Seguro. É assim, ó, dois, vai e volta. Dois, o outro lado, vai e volta. Vem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tranquilo. Aí apontou, vem aqui. Aí apontou de novo, aí abriu, abriu, rebola. Um, dois, três. Aí são dois pra cada lado. Dois, 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 dois. Aí faz o cavalinho aqui, ó. Certo? Aí aqui, ó. Pisou, pisou. Um, dois, três. Voltou, voltou, voltou. Um, dois, três. Só isso. Voltou, voltou. Aí. Agora pegou no cavalo aqui, ó. E só vai pro lado aqui, ó. Potoque, 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 potoque. Pra um lado, pro outro, em cima, na palma. Potoque, 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 potoque. Pra um lado, pro outro, em cima, na palma. Simples. Último passo. Bateu. 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 Mostra a mão e mostra a mão. E volta no mesmo jeito. Vamos lá? Carioca. Jogue duro aí. Esqueceu o começo, né? Viola, viola na passagem. Gosto assim, o bebê. E aí, Gê? Gosto assim, o mamãe. Olha o Gê. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho? Eu vou dizendo assim, vai. Ou vai no cavalinho. Olha a volta. Ou vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho. Ou vai no cavalinho. Ou vai, vai, vai. Olha o Potoque. Bora pra eles, Gê. Olha o Potoque. 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 Potoque, olha, segura a gatinha. Se não vai sair do galó. Olha o Potoque. 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 Se não vai sair do galó. Que é da palmadinha. Aline, Aline. Vem Aline. Vem Aline. Vem Aline. Vem Calil. Pra guiar. Pra guiar. Vem. Por a palmadinha. Vem Calil. Vem Calil. Treinadinho. Essa mulher lá. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez Olha o cavalinho Eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Virou, 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 vai, vai Vai no cavalinho Vai no cavalinho Vai no cavalinho Com as pazinhas São dois, um, dois Vai, volta, vai Mas não havia a pinteira maldade Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim Vai, virou, 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 virou Olha a voz, virou, 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 vai Vai no cavalinho Vai, virou, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Segurou E eu da potoque Potoque, potoque Joga a batida, joga a batida Vem, vem Aqui, ó E eu da potoque Potoque, potoque, potoque Pro lado, pro outro Em cima E eu saio do galope Potoque, potoque, potoque E aí? Ou vem com o garfazinho Olha, eu saio do galope Olha a potoque, potoque Potoque, potoque Ou vem com o garfazinho Olha a volta, olha a volta, olha a volta Olha a palmadinha Na palmadinha Quem vem na palmadinha Quem dá palmadinha Sou eu Olha a palmadinha Olha a palmadinha A palmadinha Tô vendo o garfazinho Vem Olha a potoque, 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 potoque Segura a gatinha Olha a palmadinha Olha a palmadinha Sai do galope Olha a potoque, potoque, potoque Isso é gaspazinho, negona Dois, ó Viola, viola Olha a viola da maldade Pode ficar todo mundo aqui Pode ficar todo mundo aqui O Rogério Renatinho, chega pra cá um pouco Rogério, vamos passar o número do seu telefone Pra quem, de repente, quer montar uma coreografia Pode contar com você, né, Rogério? Só entrega a música na sua mão Aí você já resolve, né? Verdade, verdade A gente tenta resolver, né? Queria... Aline, Aline, Kaleu Vem aqui, vem aqui também Vem pra cá, vem pra cá Vamos apresentar Vem pra cá, vem pra cá Queria apresentar a Aline Aline, né? Aline Tudo bem, Aline? Pode dar uma boa tarde pros nossos espectadores aí? Tudo bem? Tudo ótimo E aí, vocês gostaram? Menos, menos Cuidado, rapaz Cuidado que o marido é bravo Vai lá, Rogério Kaleu Kaleu Kaleu, manda uma boa tarde pra turma aí Boa tarde Aê, Kaleuzão Arrebenta na coreografia Tem um baiano Um baiano que também faz parte Mas ele não pode vir nesse horário com a gente Lembrando do Renatinho A gente já fez umas duas, três vezes com o Renatinho A coreografia é do Léo O Léo só me passou A coreografia toda é do Léo Fala que era 50-50 Os direitos autorais da coreografia Muito bem Você vai ensinar essa agora? Vai ter mais uma coreografia Vai ter mais uma, mas antes deixa o número do telefone é 11-98491-1480 Pra quem quiser contratar Filhos do Sol pra show, evento, aula, fazer coreografia E na internet, Rogério, Filhos do Sol mesmo, Rogério? Na internet pode ir direto no Twitter Filhos do Sol com dois L's Maravilha Então, vamos lá, mais uma coreografia E daqui a pouquinho Tem mais Renatinho da Bahia No programa do Jacaré Vai lá, Rogério Renatinho que é dançarino também Você viu? Dançarino Vamos passar de novo Vamos passar de novo Estica Puxa Prende E solta Essa dança Está na moda É a dança do Arrocha Entendeu? Entenderam? 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 Tudo certo? Vamos lá Estica Puxa Prende Solta Essa dança está na moda É a dança do Arrocha Aí Tudo certo até aí? Então, vem lá Em cima As duas mãos Abriu Em cima As duas mãos Abriu Dois para lá E dois volta Só que dois para lá aqui E dois voltou aqui Aí samba quatro Samba Um Dois Três Quatro Aí o pé vai para trás Voltou E o pé veio para frente Virou de lado Apontou Aí, olha Pega Pega Puxou Aí só rocha Dois para cada lado Aí o outro lado Aponta Aí vem Pega Pega Puxou Aí só rocha Dois para cada lado Aí volta no refrão Simples Solte aí Rogério Filhos do Sol A coreografia do problema Do jacaré Vá tremendo aí E essa dança Essa dança está na moda É a dança do arrocha Filhos do Sol E essa dança está na moda É a dança do arrocha Vá! Filhos do Sol Filhos do Sol Filhos do Sol Filhos do Sol É disso que eu tô falando Eu estava em casa tipo Sem fazer nada E surgiu a ideia De fazer dança de vada O pássio é gostoso O pássio é liberdade Olha o pézinho Atrás Aí vem a frente Aponta Olha o arrocha Arrocha Vá! Olha o arrocha Olha o arrocha Olha o Júlio Vá! Bora arrasta a fã aí E essa dança está na moda É a dança do arrocha Renatinho da Bahia Filhos do Sol Filhos do Sol E essa dança está na moda É a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta E essa dança está na moda É a dança do arrocha E aí? Estica, puxa, prende e solta Essa dança está na moda É a dança do arrocha Léo Santana Se joga, se joga Marcou Eu estou em casa tipo Sem fazer nada E surgiu a ideia De fazer dança de vada Olha o pássio O pássio é gostoso O pássio é de velho O pássio vai pra trás E o outro vai pra trás Aponta A mulherada gosta E o outro entrou no clima Toca aquele arrocha Que a gente vai vira A mulherada gosta E o outro entrou no clima Toca aquele arrocha Que a gente vai vira Estica, puxa, prende E essa dança está na moda É a dança do arrocha E essa dança está na moda É a dança do arrocha E essa dança está na moda É a dança do arrocha Chega, puxa, prende E essa dança está na moda Agora roxana, roxana Agora roxana Chega, puxa, prende E essa dança está na moda É a dança do arrocha E essa dança está na moda É a dança do arrocha E é o Santo tartarei para ingolé E é o Santo tartarei para ingolé Vambora, vambora, vambora E é o Santo tatarei para ingolé E aí, Rogério, filhos do sol, maravilha Esse é o cara, Gêmenes, esse é o cara Sabe tudo, né? Sabe tudo e mais alguma coisa Por isso que você confia nele, né, Renatinho? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele Vai ser, vai ser, vai ser Grande amigo, grande amigo Ô, Rogério, então vamos repetir mais uma vez o telefone aí pra todo o Brasil 9-8491-1480 É 11, né? São Paulo Maravilha Nas redes sociais, então, você falou o Twitter O Twitter tá filhos do sol com dois L's no final Então tá certo, obrigado, viu, Rogério? Não tem mais alguma coreografia dele? Não tem? Então vamos fazer...